Fala, galera! Sejam todo mundo aí muito bem-vindo à nossa live da semana. Hoje a gente vai estar conversando aqui com o ilustrador e diretor de arte, o Eduardo Schau. Ele tem uma quantidade de trabalhos imensa e de grande qualidade no mercado, na parte de concept art, na parte quadrinho também, na parte de ilustração. Então, vai ser muito interessante todo esse conteúdo que a gente vai estar conferindo aqui com ele hoje. Vocês vão saber um pouco mais do processo de formação dele também, um profissional que tem ampla atividade dentro do Brasil e fora. Então, realmente, eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa do público estar conhecendo um pouco também disso, vendo essa realidade, como é que é. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado também ao Eduardo por estar se disponibilizando nessa conversa conosco. Muito obrigado, Eduardo, por fazer companhia a gente durante essa pandemia aí que está perturbando o astral de todo mundo. E muito obrigado por estar aqui conosco, um convidado desse forte, né? A gente aqui do Rio de Janeiro fica muito feliz de ter esse networking. E seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Acho que vai ser bem legal falar um pouquinho aí da minha carreira e falar um pouquinho sobre essa profissão. Na verdade, várias, né? Porque eu acabo mexendo com várias coisinhas, né? De quadrinhos, conceitos, ilusciação. Então, eu vou falar um pouquinho de tudo, vou dar um apanhado aí. E depois a gente abre para perguntas e tudo mais. Então, vamos lá. Vou botar aqui, tacar logo para a gente poder estar logo começando aqui essa conversa. Boa. Boa. Vamos lá, vamos começar. Então, como é que foi o seu processo aí de formação, né? Que faculdades aí, cursos que você fez? Como é que isso influenciou no seu direcionamento assim, profissional? Então, meu processo de formação, ele foi lá atrás. Eu acabei não fazendo uma faculdade tradicional, porque até porque nos anos 80 não tinha nada disso muito, como você tem hoje faculdade de animação, faculdade de design, voltado ao design de um pouco mais mais, além do design gráfico, um design um pouco mais amplo. Não existia nada disso, né? Nos anos 80. Então, eu acabei estudando numa escola de arte que chamava Pan-Americana de Arte. Eu tive essa oportunidade, porque não era uma escola barata. Então, eu consegui isso. Foi, de certo modo, um privilegio. Mas eu sempre quis desenhar, eu sempre quis trabalhar com isso. E foi o meu foco, né? Na verdade, eu até posso mostrar, se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouquinho desse meu começo todo, o que que me levou a querer desenhar, que eu acho que tem em comum com muita gente. Com certeza. Como eu comecei a trabalhar, meus primeiros passos nas várias indústrias que eu fui trabalhando. Eu tenho aqui isso. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz e que mostra um pouco do que é o meu bem e o meu comecinho. Eu acho que a... A primeira coisa que eu vejo, talvez, o primeiro grande momento tenha sido a própria profissão do meu pai. Meu pai é esse aqui, né? Ele já faleceu, infelizmente. Mas ele era um cientista que trabalha com pesquisa espacial. Olha só. Aquele na Antártida, que é quando o Brasil abriu ali a base nos anos 80. ele foi pra lá pra ajudar a montar a base. E aqui em Atibaia, uma cidade interior de São Paulo, que tem um rádio observatório. Dentro dessa bola aqui, tem uma antena, igual daquelas do filme do Contato. Uau! Então, isso aqui só eu, pequenininho. Aqui eu e meu irmão. Aqui também eu e meu irmão. Então, isso aqui era meio que ir no escritório do papai, era isso, né? Era esse lugar que era muito ficção científica. Talvez por isso que muita da minha referência muito forte seja seja a ficção científica, mas que tenha a ver com o fato do meu pai ter sido um cientista de verdade. Seu pai realizou o sonho de muitos jovens, né? É, exatamente. Viral. Ele era cientista. Depois ele trabalhou há 20 anos como professor e tudo mais. Então, esse lado de professor também. Então, acho que isso foi uma primeira grande influência. Depois, obviamente, o cinema, né? Quando o moleque, Guerra das Estrelas. Eu nasci em 71. Guerra das Estrelas, quando surgiu aqui no Brasil, acho que passou no Brasil em 78. Eu tinha sete anos, eu fui ver no cinema. Isso aqui fez, pá, na minha cabeça, meu Deus. Naves, high laser, robôs, era tudo que eu queria ver, né? O próprio King Kong, toda essa coisa dos filmes de fantasia começaram a abrir a minha mente para esse universo. A mesma coisa que na televisão, em casa, na verdade, em casa, na televisão, em preto e branco ainda. Então, eu não sabia que Ultraman e Ultraman eram vermelhos. Para mim, eles eram cinzas. Então, mas isso, o seriado japonês, a coisa desse idealismo dos efeitos especiais. Tudo isso começava a fomentar a minha cabeça de um moleque de nove anos, dez anos. Os seriados que passavam na TV, o Homem Bionico, o Hulk, o Melhor Maravilha, o Batman. Tudo que pudesse ter essa ligação com o quadrinho, com a ficção. Tudo isso, na verdade, foi fazendo muito a minha... o universo visual. Isso, para muita gente, quem conhece os filmes do Simba passavam na... Nossa, isso é demais. O Jason e os Argonautas, o Harryhausen... O Stop Motion, né? O Stop Motion, tudo feito em Stop Motion. Não sabia, então. Eu achava que... Puta, como é que esses monstros se mexem? E eu adorava, eu amava essas criaturas. Falaram, meu Deus, que legal. Então, tudo isso ia fazendo muita parte do meu imaginário, o meu tempo todo. Os desenhos que passavam na TV, horários da TV, o Homem de Ferro, Speed Racer. Então, tudo isso. Essa aventura e da ficção começou a ficar muito forte em mim. E os quadrinhos. Quando eu comecei a colecionar quadrinhos, desde muito cedo, os quadrinhos de ficção científica, os quadrinhos de aventura, de terror, de sci-fi, eram quadrinhos que faziam muito a minha... Até é óbvio que eu li Mônica, que eu li Disney. Nossa, tem muita coisa boa aí. Mas, depois, eu fui ficar mais realmente influenciado pelos quadrinhos mais adultos. Você vê isso? Então, aos 15 anos, etc., os quadrinhos estavam fazendo muito a minha cabeça. E os efeitos especiais. Quando eu comecei a descobrir que os efeitos eram feitos por pessoas, e na época isso era uma época pré-computadores, e que eram feitos com bonecos, eram feitos com pinturas. Aqui é o Ray Harryhausen, animando o stop motion na Medusa, no filme Fúria de Titãs. Aqui é o Ralph McAurray, que era o designer do Star Wars, pintando o Matt Spent in Império Contra-Ataca, pinturas a óleo enormes e tal. Eu tive muita sorte de poder ver algumas dessas coisas ao vivo depois, na minha carreira, e ter conhecido o Ray Harryhausen, depois eu mostro. Nossa! Foi muito legal. Também, stop motion, os Matt Pensions, tudo isso abria a minha mente quando eu descobri como eram feitas essas coisas, que passavam os filmes. Então, os efeitos especiais fizeram muito a minha referência, aonde eu queria trabalhar também. E aí, ok, de tudo isso, as minhas referências, cinema, TV, animação, quadrinhos, efeitos especiais, com 14 tipos de cidade, o que eu podia fazer disso? Eu falei, ah, é isso que eu quero fazer da vida, mas nada disso era muito acessível no Brasil. Onde eu poderia fazer essas coisas? Então, eu acabei decidindo, ok, eu iria desenhar quadrinhos, porque era de tudo isso, era o que era, teoricamente, mais acessível. Era um pedaço de papel, caneta, lápis, e a gente poderia, eu poderia desenhar. Então, como é que eu iria fazer isso? Então, aí foi a grande, essa grande ideia, puta, eu preciso estudar. E aí, foi, vou aprender sozinho. Os livros não eram uma coisa muito fácil, que nem você tem hoje. Hoje você consegue entrar na internet, achar muito tutorial, muita coisa de como você pode aprender sozinho. Na época não existia isso. Na época era muito difícil você achar livros e literatura sobre desenho e tudo mais. Então, eu acabei tendo também essa sorte de que eu fui estudar desenho em dois lugares. Eu fui estudar, eu fiz um curso de quadrinhos no Sesc Pompeia. O Sesc é tipo algo relacionado, é uma espécie de escola relacionada com o comércio aqui em São Paulo. O Sesc é muito famoso, o Sesc Pompeia é muito famoso. E a Escola Playmica de Artes, que no ano dos anos 80 era a única escola no Brasil voltada para ilustração, para desenho, para esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem muito mais opções. E no Sesc Pompeia tinha uma biblioteca. Essa biblioteca aqui, eu justamente tinha essa foto aqui, que tinha muita coisa legal, muitos dos livros de desenho. A biblioteca do Sesc nessa época era muito rica. E eu ficava horas lá. Depois de fazer o curso, eu ia para a biblioteca e ficava horas vendo os livros, os quadrinhos e tudo mais, enquanto também eu estava fazendo isso tudo. Eu tinha 15 anos. E eu queria fazer quadrinhos. Era a minha grande paixão, fazer quadrinhos. Legal, cara. E esses eram meus primeiros desenhos, ainda como estudante. Minhas primeiras histórias em quadrinhos na vida. Porque eu desenhei com 14 ou 15 anos de idade. Eu ainda estava... Era muito cru, né? Ainda era muito cru, mas eu já... Eu já entendia que eu tinha um potencial. Eu já entendia, puta, eu acho que eu vou conseguir. Se eu estudar bastante, se eu me dedicar, eu acho que eu vou conseguir trabalhar com isso. Era uma visão um pouco, talvez, inocente, de quem tem 14, 15 anos. Mas eu falava, não, eu vou trabalhar com isso. Eu vou conseguir fazer isso. E eu ficava realmente horas e horas e horas desenhando todos os dias. Essa dedicação eu percebi que ela tinha que ser diária e muito forte. O meu próprio professor falava, não, você precisa de 10 mil horas ou 10 anos para você se tornar realmente bom. E eu falava, puta, 10 anos, eu estou com 15, já saia que lá pelos 25. Então, virava uma coisa desesperada de realmente desenhar todos os dias, todos os dias. E eu já tinha os temas, já tinha a ficção, já tinha as criaturas, os efeitos. Tudo isso já estava muito presente no meu imaginário. Eu nunca fui do cara que quis fazer quadrinho infantil ou quadrinho de sátira. Sei que tem muita gente que faz isso muito bem, mas eu nunca fui mais na praia Angeli ou na praia Maurício de Souza ou Disney. Eu queria a praia cripta, eu queria a praia da heavy metal, da revista Metal Rulano, etc. Ou mesmo Marvel, mas eu nunca quis também desenhar super-heróis. A coisa do Batman nunca... Eu falava, legal, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o sci-fi. É isso que eu queria fazer. Olha o monstro, o que tivesse monstro estava bom. E aí, uma coisa que é muito importante, né? Aprender sozinhos o curso e o network. O network talvez seja a coisa mais importante na nossa carreira. As pessoas que você conhece, elas provavelmente vão estar com você o resto da sua vida. Porque esse é um mercado tão pequeno que, de certo modo, é muito importante que você vá construindo esse network, que vá construindo essa rede de pessoas que têm os mesmos gostos e os mesmos interesses. Esse aqui sou eu. Eu tinha 16 anos. Eu estava de papagaio e de pirata num lançamento de uma exposição de um artista muito famoso, na época, que era o Jaime Cortes, que é esse senhor aqui. E que fazia quadrinhos, etc. E todo mundo aqui fazia... Eram artistas de quadrinhos. Rodolfo Zala, sei lá, o Osney, aqui o Ricardo Antunes, que era o meu professor. O Ricardo Antunes, a gente já conversou com ele aqui. E olha só, ele estava numa live com a gente. Ele foi meu professor, meu primeiro professor de pesquisa. Ele é só cinco anos mais velho que eu. Então, ele era uma referência para mim. Ele foi, pô, ele só há cinco anos, ele já é professor, eu quero também. O Álvaro de Móia, um monte de gente aqui. Infelizmente, muitos já faleceram. Mas estava eu aqui, de papagaio e de pirata, aqui nessa foto. E eu ainda era estudante aqui, mas eu já percebia que eu estar junto desses profissionais era uma coisa importante. Uma vez eu fui numa exposição com o Show Watson Portela, um monte de gente assim. A primeira Comic Con da Pan-Americana, que veio o Will Eisner, veio um monte de gente. Eu estava lá. Estava lá. Que legal, né? Isso é 86, essa foto. Para vocês verem, como faz tempo. Aí eu terminei de estudar, e agora ia ser para valer. Quando eu estava estudando ainda, me ofereceram, lá dentro da escola, isso é muito comum, uma indicação para trabalhar como assistente de um ilustrador. Eu fui trabalhar como assistente do Gizé, que era um ilustrador que está até hoje no mercado. E ele virou mais artista plástico hoje em dia. Ele está até com um curso de aquarela, que ele está dando via Zoom, super legal. E eu fui ser assistente dele. Eu tinha 18 anos. Isso é 89, começou na carreira. Eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar. E o mercado dele eram as revistas, tipo, é super interessante, veja, capa de livro. Isso aí era uma capa de uma revista, acho que exame, sei lá qual capa. O que eu fazia como assistente? Era uma época pré-digital. Então, eu fazia toda a parte tradicional, desde limpar os pincéis, limpar os aerógrafos, limpar o Godet. Era assistente de estúdio mesmo. Organizar o arquivo de referências, que não era o Google. Organizar o arquivo de referências era um arquivo de metal cheio de revistas. Eu vi esse livro, que eu tinha que pegar, puta, foto de árvore, foto de carro, foto de, sei lá, de praia, sabe? Organizava isso para facilitar a vida dele quando ele precisasse de uma referência para poder desenhar, né? Para poder, ah, preciso fazer um carro, tal, etc. Então, não existia Google nessa época. Realmente, tudo era baseado em revistas, livros e coisas assim. E eu também ajudava com esquetes, ou passando desenho na mesa de luz, ou recortando máscara para a aerografia, que você ia usar o laço do Photoshop. Só que era feito com um estilete e um filme, um filme adesivo, que você botava em cima do desenho, e você recortava a área que ia ser pintada, e deixava protegida a área que ia ser mascarada. E aí você trocava. Puta, era um trampo. Mas foi o meu começo. E logo depois, no Gisele, eu fiquei uns meses com o Gisele, apareceu a chance de ir trabalhar nos Ursinhos Game, que aqui no Brasil, um estúdio brasileiro do Arul Guimarães, HGN, conseguiu a licença para animar, virar uma sucursal da Disney Television, no Brasil. Ele tinha sido animador na Pequena Sereia e veio para o Brasil, puto, eu quero montar o estúdio no Brasil e a gente pode produzir animação no Brasil para a Disney TV. E foi o que ele fez durante muitos anos. E eu trabalhei no primeiro, no primeiro filme, que foi Os Ursinhos Game, esse filme que tem esses frames aí. E foi feito no Brasil. E eu fazia a cleanup, que era pegar o desenho sujo do animador, colocar uma mesa e passar na mesa de luz com um traço limpinho, tipo uma arte final, com lápis. Desculpa. Então eu fazia isso. Eu também fazia um pouco de pintura. A pintura, na época, era acetato. Era no acetato com tinta acrílica por trás, porque os cenários eram feitos no guache, com aerógrafo, com pincel, e eu ficava fascinado pelos cenários. Eu comecei a pensar, puta, eu quero fazer cenário, eu quero pintar, eu quero aprender a pintar. Então, no começo, eu fiz muito disso. Eu fiquei alguns meses também na KGN. E aí eu comecei a deslanchar minha carreira. Aí eu comecei a fazer meus primeiros quadrinhos profissionais. Esses foram os primeiros que eu fiz, assinando já, como Eduardo Schau. Isso é em 91, eu tinha 20 anos agora. E eram também tradicionais, saíam nessa revista de ficção científica, gente como o Roger Cruz, o Marcelo Campos, o Hector Gomes, o Villuela, o Jubran, um monte de gente da minha geração, também publicava nessa editora. O próprio Deodato, acho que também, talvez tenha feito alguma coisinha. E esses eram os meus primeiros quadrinhos. E eu já tinha muito, de novo, a influência da ficção científica, a coisa dos efeitos. Por exemplo, esses gráficos aqui nessa página, eles foram feitos em um computador. As primeiras vezes que eu... Eu vou querer usar um computador e eu tinha um amigo que tinha... Que é diretor de cinema e ele tinha, na época, comprado um computador Amiga, que é um computador gráfico antes do PC, antes do Mac. E ele fala, você desenha, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Eu comecei a... Minhas experiências com computação gráfica foi nessa época. E aqui, depois, um pouco depois, minhas páginas que eu fiz para o mercado americano, para o Art Comics, que era o estúdio que depois, hoje em dia, não existe mais, mas acabou virando o que é a Kiara Escuro, hoje, um pouco a decidência, a Kiara Escuro. E essas páginas eu fiz com tinta acrílica, era a coisa da pintura, que estava muito forte em mim, e com lápis e tal, e eram páginas que eu fiz para o mercado americano, histórias de terror. Não era editora Marvel ou DC, eram editoras menores. Eu até gosto, porque era uma temática que eu gostava mais. Esses originais eu ainda tenho, já tenho quase 30 anos. E aí, nos anos 90, a revolução digital, que hoje em dia é muito comum a gente pensar no trabalho digital, mas nos anos 90, esses eram os programas, que eu estava fazendo os primeiros programas gráficos. E aí tinha um lance, quais as novas ferramentas? Até então, tudo que eu fazia tinha um original, tinha um desenho, tinha uma pintura, tinha um papel e tal. O computador começava, o que é que são? É o fim do original. A partir de agora, tudo é digital, e eu posso fazer dentro do computador e criar múltiplas cópias, salvar, etc. Esse era o computador que eu estava, o primeiro computador gráfico, o Amiga, que nem existe mais, os primeiros softwares gráficos. Esse foi o primeiro curta que eu co-dirigi, que a gente produziu no Amiga, eu e o meu amigo Paulo, que hoje foi para a carreira de produção de vídeo e tudo mais. E era um curta que a gente misturava atores filmados e digitalizados com os cenários feitos na tinta. Esses cenários eram pinturas que eu fiz. E esse clipe rodou o mundo na época, não era um clipe, era um curta, ele rodou o mundo, ele foi passando no Japão, passando nos Estados Unidos, isso antes da internet. A internet mesmo, como a gente conhece hoje, foi lançada oficialmente em 94. Então, era uma época muito interessante de produzir as coisas ainda com o mouse, não existia tablet. Quer dizer, existia, mas eu não tinha acesso. E aí, os primeiros programas no PC, quando eu comecei a usar o PC. Esse era o Photoshop, que eu começava, o Painter, que era um programa de pintura, que eu usei durante muitos anos. E o 3D Studio, o 3D, sempre fez parte da minha vida. apesar do desenhar e tudo mais, o 3D, ele é... sempre foi a minha ferramenta, a minha caixa de ferramentas, desde sempre. Desde que eu comecei a mexer com o 3D, virou uma ferramenta que eu nunca abandonei. E os primeiros programas que eu usei, eu fiz o Studio Nudoss, que é esse daí, essa telinha azul, uma loucura, isso é hoje em dia, de primitivo comparado com o que a gente tem hoje. Mas depois eu mostro mais coisas recentes. E aí já é um curta que eu fiz, que eu fiz a gestão de arte, os efeitos, já em 95, que ele aí se misturava os atores também com sinais virtuais feitos no 3D Studio, com o Matt's Paintings, com coisas assim. Tinha até o Antônio Fagundes que fez esse curta, ele topou fazer os curtas para os moleques, que a gente era uns moleques, eu tinha 24 anos. E aí ele topou, ah, eu topo, ele viu a proposta que a gente tinha, viu os desenhos que eu tinha feito de concept e tudo mais, storyboard, fala, legal, eu vou fazer, vi o teste e tal, e a gente fez esse curta que tinha atores e cenários digitais, era um look até meio, obviamente, dado todas as diferenças de hoje em dia, mas ele tinha um look meio sim city, 10 anos antes do sim city, de ter os atores em preto e branco, ter cenários digitais e tal. Foi bem, bem, bem curioso. E aí a minha carreira de certo modo deslanchou. Foi quando em 98 surgia a Fábrica de Quadrinhos, que era um monte de artistas de quadrinhos que se juntaram, o Roger, o Marcelo Campos, o Cariello, o Vilela, e eu tinha essa bagagem, além do desenho, eu tinha essa bagagem de vídeo que eles já não tinham. Então eu trouxe isso e a gente fez o primeiro projeto juntos foi esse clipe dos Titãs em 97, de Cegos do Castelo, onde eu cuidei do 3D, cuidei da composição. Foi a primeira vez que eu usei After Effects em 97, eu meio que aprendi para fazer esse clipe. E a gente começou a fazer várias coisas, até que surgiu a escola da Fábrica de Quadrinhos. A gente foi fazer, nessa época, foi o meu primeiro trabalho com supervisão de efeitos, assinado já, que passou na TV, que foi o seriado da Tiazinha, que na época, pensar, isso foi feito em 99, era um seriado de TV que tinha um monte de efeitos, tinha um monte de apertura com desenho, tinha nave espacial, tinha... Então aquele meu sonho de ficção científica começava a virar realidade, mas ao mesmo tempo era muito pauleira, porque era um seriado diário, era o inferno. Então durou algum... acho que uma temporada que tinha esses efeitos, depois a Bandeirantes percebeu que isso era muito complexo e desencarnado, e fizeram uma coisa muito mais simples, aí a gente já não estava mais envolvido. Mas foi uma experiência bem boa de design, de animação, de efeitos. Já era o 3D Studio para o Max, já era o Max, isso já era o começo da... foi o primeiro trabalho que eu fiz com o supervisor de efeitos, foi bem bacana, já a minha... Tudo aquilo que eu queria fazer desde o começo, quadrinhos, animação e efeitos, eu já começava a combinar, tudo isso já estava junto agora, virando verdadeiro, então acho que já foi uma época muito legal, isso já vai fazer 22 anos, tem muita gente que nem tinha nascido ainda. 2004, eu já tinha saído da faca de quadrinhos, eu me juntei a um time que chamava Tratoria, aí tem tudo a ver com o network, vocês vão ver que esse network ele é bem importante, muita gente com quem eu trabalhei antes, eu trabalhei na Tratoria, tudo mais, são amigos até hoje e são pessoas que às vezes eu trabalho ali até hoje e essa parte é realmente muito importante. O primeiro trabalho que eu fiz na Tratoria foi ajudar a fazer esse curta, que era um curta que tinha um curupira meio gólam, ele era full CG, era um curta também e isso em 2004 e também foi esse videoclipe da Adriana Calcanhoto Assim Sem Você e também era todinho feito em animação que eu fiz na direção de arte, ajudei a criar os concepts, storyboard e tudo mais e tudo isso foi e eu fiquei três anos na Tratoria, ajudei a criar esse departamento de arte lá, que foi um departamento de arte que envolvia o 3D, envolvia desenhistas, foi uma época muito legal, a Tratoria fazia stop motion, a Tratoria mexia com desenho animado 2D, era muito multitécnico, então foi um período muito rico de aprendizado e muita gente que eu conheci lá são amigos até hoje então foi uma época muito importante e um network também muito importante alguns comerciais que a gente que a gente fez lá esses comerciais eles eram feitos em stop motion, tinha um matte painting, tinha um monte de coisa que era multitécnica e nessa mesma época os fóruns e portais de arte digital começaram a ficar muito fortes, era uma coisa 2004, 2005, o CD o CD Channel, o 3D Channel, todos esses portais eles estavam muito populares, aqui no Brasil tinha a 3D online, então e era muito comum participar desses challenges e foi o primeiro challenge na verdade que eu participei da vida que era chamado Master and Servant onde eu fiz esse trabalho que até hoje é um dos trabalhos mais famosos que eu fiz de ilustração e foi publicado em um monte de lugares e tal, inclusive ele virou depois Splash Screen do Painter do programa Painter foi uma época muito legal porque era um challenge que você tinha que produzir a ilustração e ir mostrando o passo a passo dela conforme você ia produzindo em o que eles chamavam de milestones e você ia falando ah, a ideia ah, o desenvolvimento ah, as cores e tal e era separado na época em 2D e 3D o 3D quem ganhou esse challenge foi o Chris Costa o Antropos que é um artista muito famoso de CG brasileiro e hoje está hoje não faz anos que ele já está nos Estados Unidos trabalhando na IADM e eu acabei ficando em 5º lugar nesse concurso que tinha tipo 2 mil entradas tinha 2 mil entries e esse 5º lugar eu dividi na época com o pessoal que hoje é muito famoso em termos de arte concept art e ilustração digital gente como o Marcel Kuchara que é um cara super famoso tem aquele arte café aquele podcast dele o Eric Browning eu não sei muito bem o que está fazendo hoje o Kai Kotak que é um concept artist de videogames muito famoso faz umas coisas muito fodas estava aqui eu aqui o Scan não sei muito bem o que anda fazendo a coisa mas o Bob Till que tem o escurismo o Bob Till é muito famoso a escola dele o escurismo e é um cara que tem um trabalho incrível fantástico ele é a esposa dele e o Goro Fujita que hoje é um dos caras que mais desenvolve a parte da arte feita em VR ele faz aqueles curtas usando o Qill o software Qill depois ele renderiza no Maya ele é um dos caras que virou tipo o evangelista do VR no Facebook e no Office Quest e de certo modo eu dividi esse prêmio com toda essa galera que era um pessoal que está na carreira até hoje está até hoje trabalhando no mercado e isso já faz 16 anos é isso? 2020 é 16 anos então na verdade é uma coisa assim é possível você desde o comecinho óbvio eu tive muita sorte mas também eu tive muita perseverança eu tive muito foco então é possível você você de certo modo ingressar nessa carreira e continuar nela não digo que vai ser fácil não é mas é possível o é e aí quando a trataria fechou em 2007 surgiu oportunidade porque um dos caras que trabalhou na trataria o Rogério ele tinha ido para a Inglaterra para trabalhar no estúdio e ele me chamou lá é por isso que eu falo que o network é muito importante e ele me chamou porque eles tinham um projeto que envolveria muito desenho motion graphics e entendimento de timing traço etc que aconteceria nesse estúdio na Inglaterra e me chamou para fazer esse projeto e eu fui para lá para Bristol uma cidade de Inglaterra e eu acabei tirando o visto de trabalho foi um trabalho mesmo realmente eu fui morar na Inglaterra na verdade eu fiz um projeto e eles me convidaram para ficar lá como diretor de arte e eu fiquei durante dois anos e aí lá eu fiz projetos esse foi o primeiro projeto que era um projeto para o History Channel que chamava Clash of Cavemen que era e tinha umas partes tipo aqueles da Discovery e tal que eles tem a ensinação com os atores mas eles queriam fazer uns gráficos como se fosse uma história em quadrinhos um motion comics e aí como eu como eu entendia de composição de After Effects etc de timing de animação eles me chamaram para fazer isso então eu fiz as anotações os gráficos a animação etc e aí tem alguns frames para contar a historinha do encontro do Neandertal com o Homo Sapiens era uma coisa Homo Sapiens versus Neandertal como isso se deu uma coisa que até é até bem comum hoje em dia graças ao livro Sapiens para a gente saber justamente que eles coexistiram inclusive existe toda a ideia de que a gente tem o DNA em parte Neandertal na gente que talvez eles tenham de fato cruzado tenham tido prólis que são mistas é possível que isso tenha acontecido então eu fiz essas animações eu também cuidei de um projeto grande que foi para National Geographic que era chamava Drain the Ocean que era como seria se você tirasse a água toda dos oceanos e como é que são as paisagens embaixo da água imagina como é que são os desertos as pradarias as cadeias vulcânicas os canyons como é que isso é embaixo da água porque embaixo da água na verdade existem vulcões existem um monte tudo que tem aqui para fora da água tem embaixo da água só que tem uma camada de no ponto mais profundo de 10 quilômetros de água e aí tem a terra então esse drain the ocean que fala a gente vai tirar a água e vai mostrar o que tem embaixo então eu fiz vários concepts de como seria isso também fiz as animações das câmeras porque depois a gente fez a gente resolveu com a equipe tudo isso usando o Maia e usando o Terragem que é um programa de geração de terrenos e tudo mais na época foi uma experiência muito legal de fazer esse programa esse programa fez tanto sucesso que eles refizeram em 2019 isso foi em 2009 2008 também a gente fazia alguns comerciais para esses aqui eram alguns comerciais de Nescafé para as Filipinas e ali um comercial de cerveja para a Rússia isso era legal trabalhar na Inglaterra que tinha muito cliente internacional que usava estúdios na Inglaterra para finalizar porque muitas vezes eles não tinham essa produção local então foi muito legal então aqui alguns concepts de um de uns aliens que eu fiz e aqui ao lado um keyframe um keyframe de uma cena de uma cena de um Mica do Submarino de pesquisa no Ártico um comercial de cerveja e aí eu volto para o Brasil em 2010 em 2010 eu voltei umas questões pessoais eu volto para o Brasil e aí eu começo a trabalhar como freelancer para vários estúdios vetor zero e etc muito do que eu fazia na vetor zero era esse trabalho de design sobre o 3D muitas vezes aqui é um exemplo isso aqui era um storyboard feito pelos artistas da vetor aqui já era um modelo 3D feito pelos artistas da vetor e o que eu pegava eu pegava essa cena em 3D e eu fazia um paint over eu pegava e pintava como um concept de color script eu já indicava a luz vai ser essa essa é a luz essas são as cores e eu fazia essa pintura sobre o 3D do Maya pegava o 3D cinza e pintava por cima dele isso era referência depois para o render final aqui já era o render final que os artistas de luz seguiam essa ilustração eles seguiam esse concept então de certo modo eu fazia o color script do filme eu pegava e criava como ia ser aqui um outro exemplo aqui era o print screen da cena do Maya com os bonequinhos ainda sem textura ainda sem iluminação sem nada e tanto que aqui tem até os controles de animação e aqui a minha eu fazia o meu paint over eu fazia uma uma pintura sobre para indicar essa é a luz essa é a luz e essa é a cor que essa cena tem que ter e eu fiquei fazendo isso durante alguns anos na vetora eu ia para o projeto fazia o projeto saia ia fazer outros jogos e voltava para o projeto isso foi de 2010 a 2012 aí que alguns dos mais paintings na época que eu estava concebendo criando os cenários dos filmes e aí apareceu a chance de estudar estudar e aprender na Noman School nos Estados Unidos em Hollywood por conta da Axis que era uma escola que a Saga a escola Saga tinha montado uma parceria com a Noman e queria mandar os professores possíveis professores para fazer um estágio lá de seis meses aprendendo todo o processo deles mas eu ia lá como um aluno de certo modo eu era um aluno não era só um ouvinte eu não estava lá só ouvindo as aulas eu tinha que fazer todos os exercícios eu tinha que entregar eu tinha que fazer como um trabalho de um aluno a vantagem é que eu estava sendo pago para isso então era o melhor dos dois mundos eu fui para estudar e eles me pagavam o salário porque esses cursos são muito caros o curso da Noman deve custar uns 40 mil dólares por ano uma coisa assim é um dinheiro fora do normal principalmente para o Brasil você imagina era muito dinheiro então durante seis meses eu fiquei na Noman School estudando isso é alguns dos trabalhos que eu fiz esse trabalho inclusive ele ganhou o Best of Turn que eles chamavam de Environment Design na época eu tive aula de Environment com o Aaron Lemann que é o designer do Last of Us ele trabalha no Last of Us trabalha no Uncharted na época eles estavam lançando o Uncharted 3 o Last of Us nem existia o Uncharted 3 isso foi em 2012 vai fazer dez anos já então foi um período muito rico e era muito punk porque era o dia era meio que ah, eu estou voltando a estudar eu estou voltando a época que eu tinha desenhar oito horas por dia ou mais dez horas às vezes para poder entregar todas as lições então era muita coisa então aqui alguns exemplos tinha storyboard tinha escultura tinha muita coisa foi um período muito rico de aprendizado aí durante esse mesmo período eu ainda continuei fazendo freelancers aí eu fazia muito freelancer para editorial então eu fazia muita ilustração para editora abril uma revista super interessante capa de livro capas de livro de sci-fi que é uma coisa que eu faço até hoje o editorial deu uma bela uma bela reduzida nos últimos anos a parte editorial eu já não faço mais quase nada mas eu fiz durante muito tempo muita ilustração para revista muita capa e até chegar nesse período de 2012 eu ainda estava em Los Angeles e os irmãos Lasati que são os os criadores né os 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 milionários da wildlife né que chamava DFG top 3 games me convidaram para fazer uma consultoria para eles é um dos jogos que eles estavam lançando estavam muito no comecinho para vocês terem uma ideia a empresa tinha eu acho que talvez 20 pessoas no total 15 a 20 pessoas nessa época e hoje em dia tem 800 pessoas talvez uma coisa assim ou 900 pessoas trabalhando em vários escritórios do mundo eu fiz essa consultoria ainda de Los Angeles e quando eu voltei para o Brasil eu fiquei num misto de consultoria para eles e trabalhar na Vitor Zero até o ponto que eles fizeram uma proposta e eu eu virei o diretor de arte sênior para ajudar a montar esse tipo de arte na empresa foi a primeira experiência com games minha e também era algo que eu falei putz que legal que vai ser era um games mobile era uma outra era uma realidade para mim de arte de entendimento então foi uma época uma experiência muito interessante tem gente que está até hoje lá nessa equipe gente de 3D como o Adame o Silvio e gente de 2D como a Julia Bax que é uma legisladora fantástica até hoje trabalhando ainda na Wide Life e a empresa cresceu muito quando eu saí eu fiquei lá dois anos porque eu queria voltar a fazer outros projetos eu queria voltar a trabalhar com cinema e tal eu comecei entregando esse jogo Bike Race foi o primeiro que eu fiz a consultoria e eu saí de lá entregando esse jogo Sniper Shooter que é um jogo que fez acho que ainda faz muito sucesso até hoje então foi um período também muito interessante de aprendizado e de uma outra coisa da minha carreira que eu fui fazer e lá dentro o mais interessante que dentro da Wide Life surgiu o Quad porque tanto eu quanto o Feri Gato quanto o Aloysio e quanto o Diego nós trabalhávamos juntos exatamente dentro da 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 Top 3 Games da Wide Life dentro do Departamento de Arte eles eram artistas também do Departamento e a gente tinha essa paixão pelos quadrinhos e o e surgiu na verdade a gente pensou por que a gente vai fazer um projetinho juntos porque na época ia ter o FIC que era o Festival Internacional de Quadrinhos antes da Comic Con o Feri Gato queria fazer uma coisa mas ele falava pô eu não vou ter tempo de fazer um negócio vamos tentar se a gente juntar forças e fizer um projetinho e nossa paixão pela FIC a gente resolveu fazer um compilado de histórias que foi o primeiro quadrinho e o Diego com a a visão dele na época bem antenada falou pô vamos fazer um financiamento coletivo o Catarse isso foi em 2013 e a gente conseguiu o quadrinho foi financiado a gente produziu e a gente se empolgou e no ano seguinte a gente produziu o quadrinho o quadrinho o quadrinho o quadrinho o quadrinho o quadrinho e foi lançando e hoje o quadrinho é uma empresa nossa tá aí que a gente obviamente reduziu um pouco a velocidade dos projetos até por causa da pandemia mas continua existindo e a novidade é que esse ano se tudo der certo deve sair o quadrinho como a gente produziu deve ser publicado nos Estados Unidos então o inglês vai ser publicado no formato de quadrinho americano em preto e branco que é legal mas a gente deu uma reformulada no formato e deve sair nos Estados Unidos esse ano em breve eu anuncio tem capa nova tem um monte de coisas legais então de novo o projeto de quadrinhos eu comecei dos quadrinhos e os quadrinhos foram fazendo parte da minha vida mesmo que eu tenha de mexer com cinema com games com ilusão eles fizeram parte disso aí alguns exemplos das páginas do quadrinho isso aqui é mais ou menos como eu desenho o meu esboço aqui bem sujo a minha página já com o nanquim digital eu sempre fiz o quad no digital já no Photoshop depois os tons de cinza e às vezes eu uso muito 3D também às vezes eu uso o próprio caminhão do quad ele está modelado em 3D eu tenho eu tenho alguns cenários que eu faço em 3D porque tem muita coisa que eu vou repetir que eu vou usar mais de uma vez e falo meu, vale a pena fazer em 3D porque eu vou usar mais de uma vez então eu acabei usando muita coisa mas isso não não desfaz o meu desenho eu desenho todos os dias eu continuo desenhando tradicional depois vou falar um pouquinho disso mas algumas algumas partes que eu disse esse caminhão que está aqui eu fiz o design dele na época eu pedi para um colega um amigo meu Alex Lick que é um super modelador você poderia até entrevistar ele um dia Lick faz um modelo para mim porque ele ia fazer bem melhor do que eu faria eu modelo no 3D razoavelmente bem mas só para quebrar o meu galho mas ele fez um caminhãozinho muito mais legal e aí eu acabo usando está vendo vários ângulos ele aparece ele é um modelo 3D eu giro coloco onde eu quero depois eu uso isso como referência para desenhar é bem de certo modo é um uso de novo da computação gráfica nos quadrinhos que é uma coisa que eu tinha feito lá atrás quando eu fiz aqueles gráficos bem no comecinho da minha carreira aqui uma imagem da personagem da tela uma ilustração pintada aqui o exemplo do caminhão esse já é um exemplo que já é um concepto do caminhão onde eu fiz uma mistura do 3D com um monte de Photoshop para textualizar e tudo mais e aqui alguns concepts que eu fiz para explorar o universo os cenários de como são os cenários do quadro eu fui desenvolvendo isso como keyframes de visuais para ele e mais recentemente é onde eu estou trabalhando desde 2018 a Quanta Post que é uma finalizadora de filmes e séries para TV filmes por cinema e séries para TV que a gente não faz publicidade lá e eu fui para lá também para ajudar a criar um departamento de arte para cuidar de matte paintings cuidar de conceptos cuidar de previs e também de supervisão de efeitos então na Quanta o primeiro projeto que eu fiz com eles foi esse filme As Boas Maneiras que é um filme brasileiro muito legal de lobisomem tem um lobisomem nesse filme e todos maior parte dos cenários desse filme são matte paintings são cenários que eu pintei acrescentando esse mundo de fantasia o filme tem essa coisa meio fábula é um filme muito legal acho que está no Net Now dá para assistir não sei se está em algum streaming mas nos canais a cabo está e esse filme ganhou prêmio fui indicado a melhores efeitos no grande prêmio brasileiro é um filme bem bacana mesmo e aí a partir daí teve vários projetos que depois eu posso falar alguns deles 3% a série que eu comecei a trabalhar na segunda temporada e trabalhei em todas desde então a série Samanta Sintonia que vai ter agora na segunda temporada uma coisa mais linda em Palema Girls que a gente recriou o Rio de Janeiro dos anos 60 então vários desses projetos a gente fez dentro da Quanta e atualmente é onde eu trabalho eu trabalho como supervisor de efeitos Matt Painter como diretor criativo de efeitos que é um trabalho bem legal e mesmo na pandemia ele tem funcionado a gente teve uns altos e baixos porque muita coisa parou de filmar durante a pandemia mas a gente continua fazendo tem muita coisa que eu tenho feito no último ano que eu nem posso mostrar porque ainda está em produção ou pré-produção e aí alguns dos projetos que eu trabalhei também a série Pinotizador o filme Morto Não Fala que é um filme de terror a série Carcereiros que é da Globo que também recebi uma outra indicação de efeitos Santos Dumont que foi para a HBO que também ajudei então tudo isso e além das minhas coisas que eu fui fazendo são meus roteirinhos para futuros curtas e os quadrinhos são coisas que eu continuo fazendo aqui então eu dei um pouco de uma geral que foi minha carreira de 89 sensacional conteúdo é uma beça cara justamente cara se for justamente só apresentar aqui o conteúdo e essa apresentação em nota 10 nossa essa entrevista foi sensacional eu tinha montado ela para uma outra estava pronta essa apresentação então é um pouco isso minha carreira na verdade todas aquelas referências os quadrinhos o cinema a TV os games tudo isso de certo modo eu consegui costurar tudo isso a vida inteira de certo modo eu tive essa sorte não é todo mundo que tem essa sorte mas eu tive e também tive esse foco de querer fazer isso um pouco e também eu tenho acho que eu tenho um pouco muitas vezes me dá umas dúvidas se eu fizesse só quadrinhos ou se eu fizesse só 3D ou se eu fizesse só muitas vezes já me deu essas pães de puta eu tinha que de repente hiper focar numa coisa mas eu acho que eu sempre gostei de trabalhar um período em alguma coisa e de repente mudar e explorar outras coisas outras coisas mas é óbvio o desenho continua sendo a base de tudo o desenho ele está lá o desenho é a base fundamental essa é a linguagem e eu nunca nunca parei e continuo não parando é claro que tem momentos na minha vida na minha carreira que eu desenhei menos e tinha que fazer mais coisas em 3D então eu tinha que fazer coisas mais burocráticas mas conforme você vai virando mais sênior você vai virando diretor você faz mais coisa burocrática e menos mão na massa mas eu ainda a conta tem uma vantagem que ela é ainda um pouco pequena então eu acabo tendo que botar muito a mão na massa por conta da estrutura da própria empresa então a equipe é muito boa a gente tem lá o Lucas tem o Felipe tem o Juca tem a Juliana depois tem o pessoal do 3D o Fábio na verdade o Puglia o Fernando a Letícia tem uma gente muito boa mais um monte de gente com o Pidil que tal a Lívia o Gui o Hugo é uma equipe muito talentosa mas é uma equipe pequena dá para citar todo mundo no nome as meninas de produção a Camila a Mel então na verdade eu acabo tendo botar muito a mão na massa então em projetos que eu tenho que fazer concepts projetos que eu tenho que fazer a cena final comp às vezes eu faço comp então é um pouco a gente está com um projeto novo que acabou de estrear na Globoplay que é Casa Evandro que a gente fez a finalização e aí nesse projeto tem várias cenas que aparecem os gráficos que mostram a cortiça e vai emendando vai emendando as fotos sabe aquelas coisas de cortiça de investigação de detetive da polícia a gente fez a cortiça toda em 3D no Blender foi um projeto bem legal de fazer e o então minha carreira basicamente é isso continua eu já tive como eu falei e o desenho me proporcionou duas vezes na vida morar fora do Brasil pelo trabalho eu fui trabalhar na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e tudo isso de certo modo graças a essa essa minha paixão de moleque assim lá de trás e acho que ainda tem muita lenha para queimar na verdade ainda tem muito projeto para fazer quad vem mais coisas eu tenho feito projetos pessoais desde projetos de desenho que eu tenho feito todo dia postado no Instagram até projetos de mini curtas em 3D então se eu tomar às vezes arranjo tempo para fazer mais umas coisinhas esse é meu Instagram se vocês olharem todos esses sketches são desenhos que eu posto todos os dias eu tenho acompanhado a tua produção é fascinante eu fico até curioso você faz para descansar você faz para relaxar você tem um horário às vezes é de manhã às vezes é no final do dia antes ou depois do trabalho uma hora e pouquinho eu faço um sketch desses e sempre tem uma certa temática de lugares meio abandonados ou lugares velhos eu procurei optar por uma temática por enquanto sem personagens talvez mais para frente eu faça personagens mas por hora eu estou querendo fazer mais ambientes eu tenho essa pegada de ambientes e me preocupar muito com a da atmosfera a atmosfera para mim é uma coisa que eu amo tanto em fotografia eu fotografo também depois de parto eu vou mostrar o meu site se você clicar no deles esses são todos vídeos é clica nesse do carro por exemplo esse é o seu trabalho regular você trabalha indo lá no estúdio ou está trabalhando digital e tem um horário para você trabalhar ou não atualmente atualmente estou trabalhando de casa já faz um ano e pouco de casa na verdade eu trouxe o computador aqui para casa da conta a gente tem uma VPN tem a ligação com servidores e de certo modo meu horário acaba sendo um horário que todo mundo trabalha meio das 10h às 7h e a gente tem muitos calls por dia muitos calls tem o nosso software de controle que você posta as coisas que foram feitas isso aí eu tenho feito no iPad meu iPad estava meio parado vou deixar eu desenferro já o iPad eu tenho feito com um programinha chamado Infinity Painter por que você não faz no Procreate todo mundo usa eu gosto do Procreate mas eu acho o Infinity mais minimalista a interface dele é muito simples então eu acabei gostando mais dele no final das contas tanto faz com o programa o resultado é o que importa e como você se acostuma com ele então eu tenho feito esses sketches diários eu tinha feito até uns curtinhos mais para baixo tem uns mini curtos em 3D usando Blender usando After Effects então são meus projetinhos pessoais e os quadrinhos por enquanto nos últimos dois anos eu não tenho feito nada novo em quadrinhos até porque o quad por conta da pandemia a gente tem uma paradinha mas também a gente deve publicar nos Estados Unidos a gente vai entender que isso vai acontecer talvez eu volte a fazer os quadrinhos ah esse Night Road esse cara desse cara de costas é um cara correndo divertido esse tem até som ali aí são os testes usando motion capture e tal os estudos usando Blender mas também tem o lance da atmosfera tem o lance da câmera que para mim a cinematografia para mim é uma coisa muito importante como a câmera funciona foi uma brincadeira ele está sendo perseguido pelo dolinho por acaso oi? ele parece que está sendo perseguido pelo dolinho é parece um super dolinho gigante mas essa essas coisas o 3D continua fazendo parte da minha vida todos os dias mas eu tenho usado ele mais isso é só a parte da animação sem as texturas e tal e aí ele sendo visto por fora é um topo dígio é um topo dígio gigante é o personagem eu baixei da internet eu estava mais interessado em criar a cena do que me preocupar em criar o personagem então eu usei o personagem baixado mas aí eu criei toda a cena do pinta e tal o esse era um mini movie que tem até som que é é eu não sei se eu coloco o som se não fica atrasado fica atrasado mas era uma brincadeira clássica de ser dirigindo numa estrada à noite e ser abduzido assim brincadeira da abdução e aí também eram uns ensaios para mim também com a coisa da atmosfera da animação e tudo isso foi com o Blender o Blender virou meio o meu programa durante muitos anos eu usei Maia eu usei outros programas mas nos últimos tempos a pandemia me levou a usar mais o Blender até agradeço ao Pedro Simões que trabalhou com a gente na Quanta que trouxe o Blender para a Quanta antes eu usava muito o Moodle mas eu meio que me apaixonei pelo Blender o Blender tem usado aí tem muita coisa do meu site a gente pode até abrir o site eu falo um pouco dos projetinhos eu só queria no caso era tipo eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal mandar as mensagens que eles não tiram as mensagens já várias vezes eu mandei para eles eu vou colocar assim que der a abertura tá legal muita gente aqui mandou boa tarde para você ao longo da transmissão o Elias mandou o Ricardo Tadeu a Sakura Sol Federico Estevam o Dover o a Bruna mandou um oi também para a galera o o ele até comentou aí ele falou no comecinho da live ele mandou assim o Chão está de pé ele trabalha 24 horas de pé no estúdio ele coloca o PC num suporte fica de pé o dia todo é doido comenta isso aí com ele é verdade eu trabalho de pé estou de pé aqui uma vez eu vi um documentário sobre isso dizem que ajuda a minha mesa tem uma mesa você tem aquela mesa que sobe e desce eu vi esse vídeo dessa mesa que é incrível ela sobe e desce antes eu fazia eu botava uns caixotes em cima da mesa e eu colocava assim mas obviamente era meio até citando o Raul Tabajara era meio Tabajara esse processo era meio uma gambiarra de colocar de colocar os caixotes em cima da mesa porque não era a altura ideal era meio uma improvisada durante muitos anos eu fiz isso aí surgiu essas mesas com com motor e lá na conta eles compraram uma e eu falei puta que legal e eu gostei tanto que eu comprei uma pra casa é um investimento porque eu tinha agora sendo sincero essa vida toda de ficar sentado eu desenvolvi uma herda de disco e isso me dava muitas dores de ficar sentado trabalhando muitas dores então foi a maneira mas eu também revezo eu não fico o dia inteiro sentado eu fico uma parte do dia em pé e uma parte sentado sabe eu troco uma parte em pé e uma parte sentado porque essa mesa ela pode abaixar né então abaixo aí eu sento e aí eu levanto e aí opa só um sentinho só pra participar dessa live esse aqui é o Lupe Lupe quis participar mas é tímido então então eu fico uma parte do dia realmente de pé e uma parte sentado mas funciona assim e pelas minhas costas ficou muito bom oi Cintia tudo bem tanto que o Alceu Alceu Batistão acho que vale uma entrevista com ele também que tem muita história de contar que é um dos criadores da Vitor Zero e um dos papas da computação gráfica no Brasil ele acabou também usando essa ideia ele comprou um suporte e lá na Vitor ele estava trabalhando em pé também é muito comum fora né fora do Brasil nas estúdios muita gente também faz isso é legal muito interessante é mais pra coluna ou ajuda no teu foco cara ajuda em tudo ajuda no foco porque eu acabo porque como você está de pé diferente de sentado sentado você tem muita posição que você pode ficar errado você pode ficar assim já tem gente trabalhando assim o cara vai escorrer o pé de horrível por causa que a gente tem dá pra ficar dor na nuca sabe você vai ficando em muitas posições muito errado e de pé não tem como eu ficar errado não tem como eu ficar não vou ficar assim vou ficar reto e aí de certo modo toda a circulação do sangue etc eu li algumas coisas sobre isso você acaba tendo foco ah mas não pode dar problema de trombose varizes então uma parte do dia eu fico sentado então eu reto e não cansa não ficar em pé muitas horas não cansa eu já acostumei eu achava que ia ser muito cansativo mas cara não cansa você realmente se acostuma o que eu que eu uso é um tênis um tênis bom que dá um bom amortecimento tênis desses de corrida né de caminhão pra não ficar com dor no calcanhar mas a churra é bem tranquilo uma característica sua que eu percebi é que você consegue fazer várias coisas diferentes cada uma do seu tempo né você tem consegue dividir as coisas separar as coisas você tem alguma você sempre fez isso ou você tem alguma técnica você consegue separar o pessoal do seu trabalho às vezes é um pouco complexo eu às vezes tenho uns problemas de disciplina de horários às vezes eu tenho às vezes eu enrolo pra começar alguma coisa que eu preciso e às vezes eu hiperfoco demais às vezes eu fico hiperfocado demais esqueço de comer esqueço de outras coisas então eu acabei eu percebi que pra funcionar é Google Agenda é botar alarme pra tudo então eu boto alarme pras coisas pra tentar funcionar às vezes eu ignoro mas costuma funcionar dessa maneira e quando é que agora eu dei uma reduzida nos meus freelancers porque eu tava com o trabalho da Quanta aí eu tava com o Quad aí eu tava com algumas freelancers fazendo pra curtas de animação curtas de de live action eu tava fazendo algumas coisas aí eu resolvi falei gente eu vou dar uma reduzida eu vou só entregar o que eu tenho que entregar e eu resolvi parar com os freelancers até semestre que vem então agora eu tô realmente com os trabalhos da Quanta e aí eu resolvi fazer o projetinho de desenhar todo dia e postar no Instagram então de certo modo o meu tempo acabou ficando de manhã eu tenho que resolver coisas pessoais e aí eu vou vou trabalhar e depois depois da noite eu faço algum desenho pra postar eu tenho feito isso mas durante o meu dia a minha jornada é muito interrompida por calls tenho que falar com a equipe então de certo modo eu acabo desenhando mesmo pouco durante o dia eu acabo tendo que trabalhar às vezes no final de semana pras coisas da Quanta ou então eu acabo tendo que falar gente hoje hoje eu tô peco com essa cena não posso participar do call então funciona assim dessa maneira mas eu tô tentando organizar mas de certo modo antes eu ia para a Quanta mas por causa da pandemia eu tô trabalhando em casa mas talvez o ideal seja eu voltar a ter um estúdio separado da casa isso pode acontecer voltar pra Quanta quando a gente já tiver vacinado essas coisas é interessante você ter conseguido esses trabalhos pessoais né trabalhando de casa porque realmente às vezes as coisas me combinam fala Cris tudo bom Cristiano Sexta a gente ainda vai também chamar ele para estar participando aqui de uma live futura com a gente com certeza e só para constar todos os nomes que você indicou a gente tomou nota aqui justamente para poder também estar futuramente entrando em contato com eles legal o Lucas Terra a gente tinha mandado mensagem aí cara que eram demais aí os seus primeiros desenhos o Lucas Terra não tem esse desenho dos 15 anos como ele falou ainda iniciante já aparecia profissional ele estava bem estudando mas é o que eu falo com uma dedicação entrou aí o negócio do aeroporto agora que eu toquei aqui o livro ele já já vai estar de volta aqui na empresa foi o telefone que caiu secretário eu não sabia nem de onde estava vendo exatamente o alto é, está muito alto então a Quanta também é uma escola de arte tem alguma ligação? totalmente diferente é só um a Quanta é um estúdio de prestação de serviços para cinema é um estúdio que faz locação de estúdio de equipamentos e faz tem a ver com a parte de projeção de cinema já tem mais de 30 anos e tem um braço que já tem 10 anos de pós-produção que chama Coupa Post é o braço de pós-produção a Quanta escola de artes não tem nada a ver com isso é só um nome que é igual a Quanta escola de artes é uma é uma dissidência quando a fábrica de quadrinhos eram os sócios o Vilela Marcelo Campos Otávio Cariello e eu na época separou porque era uma fábrica de quadrinhos era uma parte de escola e uma parte de estúdio de arte eu e o Vilela na época ficamos com o estúdio que prestava serviços para agências e tal e Marcelo e Cariello ficaram com a escola de arte renomearam para a Quanta e isso também já faz lá 20 anos mais de 20 anos não eu acho que vai fazer 20 anos ano que vem então são duas coisas só o nome que é igual e eu falei porque tinha uma época que eu que eu estava trabalhando na Quanta e mas duas eu falei eu estou indo para a Quanta mas qual Quanta então é é porque o nome pode ser o mesmo em diferentes áreas da tua sala a Quanta opa ficou forte a Quanta certo modo a Quanta eu trabalhei então em duas Quantas eu trabalho na Quanta atual e e também trabalhei na Quanta escola já dei muitas aulas lá e e tenho muitos amigos né também aquela coisa de novo do networking sim e a coisa interessante por São Paulo né alunos que viraram professores né eu tive alunos porque em São Paulo vocês têm um universo network tem mais empresas mais coisas acontecendo aqui no Rio de Janeiro meio que a gente vai cortando a grama ainda mas aí em São Paulo parece que as coisas são mais conectadas grandes eventos grandes empresas aqui tem bastante coisa na área de animação né de se refer mas esse network todo a gente enxergando esse network né São Paulo realmente são uma referência muito forte é com certeza eu acho que a coisa do dos dos estúdios cinema principalmente está tudo por aqui mas aqui o Rio tem a Globo a Globo fala alto ainda nessa área a Globo fala bem alto e tem agora os estúdios de animação 2D né o Copa tem outros estúdios que também grandes estúdios é porque a produção de animação 2D principalmente agora com os canais de acabo e agora os streamings aumentou bastante né tem muita coisa bem bem boa acontecendo aí falando do networking que vocês estavam comentando é uma boa deixa para eu puxar aqui a pergunta do It's Freak que ele botou aqui que ele é um antigo aluno seu por motivos de saúde ele perdeu o contato com o pessoal da arte que ele voltou recentemente ele perguntou quais dicas que você daria para criar esse networking novamente putz eu acho que talvez seja participando dos grupos de facebook fóruns por exemplo grupos da própria escola como a LDZ ou outros tipo a a RAID tem outras escolas também que são bem ativos participar também de eu acho que acaba sendo porque agora está um pouco mais difícil porque não tem mais os eventos as próprias redes sociais também a Comic Con era um negócio muito legal para você ir conhecer as pessoas mas agora está interrompida por força maior até voltar espero que ano que vem volte eu sei que esse ano eu acho difícil não esse ano eu nem considero mas ano que vem eu acho já já possível bem depende desse governo estúpido tomar algumas decisões o que mais eu acho que sim talvez aí conversando mostrando seu trabalho hoje em dia é muito mais fácil você imagina que na época antigamente era você pegava sua pasta de portfólio era uma pasta mesmo com seus desenhos ia lá de porta em porta nos estúdios ou nas agências ou no estúdio ou na editora e falava esse aqui sou eu esse aqui é meu trabalho e quando eu era moleque as pessoas não acreditavam muito que demora um pouco para eles terem confiança então você tem que publicar trabalhos para provar que você consegue fazer hoje a internet permite que você publique esse trabalho de uma maneira mais fácil você mostra a sua cara mas em compensação é muita gente mostrando a cara é muito mais gente então eu acho que é possível sim reconectar e ir mostrando o trabalho e aos poucos construindo e de novo esse network e eu acho que é participar dos grupos participar dos fóruns sempre sendo muito gentil obviamente sempre sendo não entrando em discussões enlouquecidas que não leva a nada sair bater boca na internet é a coisa mais inútil do mundo só causa estresse aí tem um pouco no meu site hoje que tem um pouco dos meus trabalhos alguns trabalhos que eu posso mostrar de projetos que já estão no ar você foi descendo tem ali um pouco do que eu faço tem esses mini-move ilustração aí tem por exemplo o 3% clica ali no 3% o 3% isso é um pouco do material de pré-produção que eu fiz para a temporada 2, 3 e 4 são artes que envolvem criar os cenários criar os props criar os robozinhos que apareciam se você clicar nelas elas viram elas vão virando isso elas ficam full screen aí você pode ir passando para o lado até com a setinha e esses são alguns dos cenários que tinham que ser criados que depois iam ser feitos pelo 3D ou iam virar mais pentes eu tinha que aprovar esses conceitos todos esse repórcio da concha que aparece na temporada 3 aí era a distância dele ou seja tudo que eu acabo criando como design eu crio em escala isso é muito importante porque eu não saio chutando ah, o tamanho disso aqui tem 70 metros tem 80 metros porque sempre tem uma figura humana de escala tudo isso aí é muito importante para o design se é uma distração tudo bem mas para o design eu acho muito importante criar isso tudo era um conceito para mostrar como a cena de efeito ia acontecer depois ia ser feito com o Rodini com outros processos na Maia aí também alguns exemplos e aí também alguns trabalhos eu divido com a equipe no caso o Lucas o Lucas me ajudou e aí também esse primeiro da temporada 2 esse daí é uma cena enorme o cenário nem acabou ficando exatamente assim mas era uma exploração visual ainda de como seria aí já é uma mistura de foto do set misturado com com técnicas o smart printing como ficaria esse cenário na actualância de estar dentro daquela cratera então um pouco um pouco do trabalho de direção de arte de efeitos visuais envolve isso muito trabalho de pré-produção tem várias coisas de animação que nem coloquei aí tinha previsto como ia funcionar a navezinha mas eu acho que no projeto se você voltar no projeto lá pra cima do Onisciente isso, Onisciente aí tem foi uma outra série pra Netflix que infelizmente muita gente não viu mas é uma série bem legal sci-fi também só teve uma temporada que a ideia era que tinha uns mini drones do tamanho de um centímetro menos até que ficavam observando as pessoas cada um tinha um mini drone que te seguia e esse era um pouco do design que eu criei depois de fazer várias iterações várias ideias aí já eu já fiz foi um 3D eu usei o software o modo 3D e já fiz esse modelinho eu fiz alguns esboços em papel também e aí era uma ideia do design dele e como a ideia era importante ter escala eu tirei essa foto de uma régua e falei que tamanho que vocês querem que ele seja um centímetro meio centímetro 075 pra poder mostrar pro diretor qual seria o tamanho dele na vida real como ele seria aí depois tinha porque essa coisa da escala é bem importante pro design aquilo que eu falei aí uns exemplos de como ele seria como ele ficaria iluminado em situações diferentes tudo isso ainda é pré-produção isso ainda não era o efeito isso bem antes de fazer a série aí alguns dos esboços iniciais esquetes que ele tava fazendo pra achar um shape dele aí era um primeiro que depois ele ia mudar só procurando entender essa forma preliminar o material esse era um outro que até gostava desse visual dele acabou virando uma mistura de alguns deles havia uns estudos de cor então um pouco do meu trabalho no dia a dia quando tem que desenvolver o design das coisas também envolve muito isso criar essas peças fazer as apresentações e muitas vezes fazer em 3D é importante porque você consegue variação muito mais rápida do que você tem que desenhar de novo você gasta um pouco de tempo mas você ganha tempo depois e os seus modelos são usados na própria produção não os modelos eles são refeitos porque os modelos para compor para concept eles são feitos meio sujos que eles chamam é um modelo que é feito aí depois eu acho que vai ter acho que lá para baixo talvez tenha uns vídeos eles são modelos sujos que eu acabo fazendo meio dá um que eu acabo fazendo meio que enfiando a malha na outra que é uma coisa que o modelo de produção não pode ter isso ele tem que ser organizado porque para concept tanto faz depois ele vai ter que ser refeito aí era um exemplo de qual peça que esse printer seria feito em CG então uma ideia também aí era como como essa printer imprimiria o que é que o drone era feito por uma printer futurista assim então era meio que um animatic isso o teste vai funcionar dessa maneira depois obviamente na versão final isso foi feito de novo isso era mais para vender o conceito aí tem uma perseguiçãozinha deles dentro de um túnel essa é a última que tem uma hora que tem uma prova de testes então eu fiz um exemplo de como de como ele poderia ser feito assim é tipo um pod racer assim ah vamos lá correr sensacional são tudo são animações que eu fazia como testes para vender o conceito para os diretores para os produtores entenderem como isso poderia funcionar então isso também faz parte do meu trabalho no dia a dia e aí também tem a minha parte toda no portfólio de sketches de ilustrações para capas de livro os matte paintings ali ó por exemplo aquele VFX matte painting tem um pouco do trabalho que eu fiz nesse longa do Boas Mineiras que é um longa de terror e fantasia e que ele aí tem o frame como ele era filmado oficialmente e aí depois com toda a parte de pintura para criar um novo céu uma nova cidade aí também tinha esse frame e depois a cidade atrás e ele tinha essa coisa muito ilustrada eles criam esse look ilustrado aí também o exemplo de como foi filmado depois como ele ficou no final aí está sendo um movimento de câmera grande que eu tive que repintar muito dos prédios da Marginal e tirar os carros os carros foram tirados na pintura e foi criado novos prédios novas pontes e tal e aí um pouco do 3D que eu usei para fazer isso criei modelinhos para os prédios modelinhos para a ponta estalhada aí é como foi filmado e como o filme aparece é todo um universo diferente tem tipo um universo diferente do que ele é de verdade aí você criou o shopping muito boa de shopping é foi criado um shopping muito mais monumental aí a cidade que é meio mágica aí o leite original foi criado todo um skyline diferente cara muito bacana de conferir isso eu fiquei realmente bastante interessado o Elias inclusive ele comentou que o filme ele está disponível no Telecine ah que legal a gente comentou aquela hora a gente sabe que está disponível em algum lugar agora onde será que está ele falou aqui que realmente está disponível no Telecine legal agora eu vou assistir com outros olhos e eu vou perturbar minha esposa em casa vou falar olha cara fez aquilo aqui eu falei com ele é um filme bem legal é um filme é um filme que tem uma linguagem bem diferente não espere um filme americano acho que ele é um filme um pouco mais europeu no andamento mas ele ganhou vários prêmios ele ganhou inclusive festival em Veneza e tal e é com a Marjorie este ano legal e com outros autores e tal e eu gosto bastante do filme ah mas e é um filme de certo modo tem uma coprodução com a França o Lobisomem foi feito por estúdios na França ficou legal eu gosto do Lobisomem então a a tem um pouco isso na verdade aí tem muita coisa de comics tem a minha parte de fotografia porque eu também gosto de fotografar não é tudo relacionado com com imagem eu sempre quis mexer então a imagem é a contação de histórias você é muito envolvido com essa área contar histórias representar visualmente e eu vejo seu trabalho muito incrível porque você mergulha naquilo que você faz o concept você não faz apenas as artes você também faz a animação você mostra como a coisa funciona é realmente fascinante eu acho bem importante mostrar como funciona porque o lado design principalmente quando você está criando uma coisa que tem que ter um funcionamento é importante mostrar como ele funciona aí tem algumas peças de concept art variadas coisas que eu fiz para o quad coisas que eu fiz com alguns programas pessoais aí tem eu deixei mais coisas pessoais do que coisas de cliente tem uma outra coisa de cliente que eu coloquei mais para baixo tudo isso é coisa que eu fiz para o quad isso para um pitch de série tem muita coisa que a gente faz também que não vira verdade ele não vai se produzir ele acaba acontecendo no primeiro momento para tentar vender o projeto e às vezes o projeto não é aprovado então e alguns concept que eu fiz para o projeto que acabaram não sendo aprovados e esse foi um comercial que aconteceu isso foi para o Vitor Zero aí um outro comercial também que tinha que criar essa maquininha e esse foi para uma websérie de TV tinha o internet na verdade uma websérie de internet que acabou nunca sendo filmada mas eu até gostei dos dos conceitos até com o diretor do Rio o Claudinho que a gente fez isso o Claudinho Brandão na época ele foi em 2011 10 anos que na época na época eu estava usando muito o SketchUp que é um software de arquitetura e que eu acabei usando muito o SketchUp até hoje eu uso de vez em quando para criar um pouco os ambientes e depois ter depois eu faço a pós-produção no Photoshop acabo desenhando muita coisa é esse de 2019 então toda essa parte de são trabalhos excepcionais eu até preciso atualizar essa galeria de Sketes como os mais recentes quer ver se eu faço uma segunda galeria com esses Sketes novos todos eles são digitais mas ele tem muita coisa em papel também é que eu tenho preguiça de escanear todos eles são digitais eles são estudos de anatomia estudos de cenários estudos de ambientação às vezes tem umas coisas mais caricatas esse aqui é aquele personagem do ah, como é que é o nome? agora me deu um branco cara, eu acho que isso aí eu achei uma referência eu achei engraçado eu queria um bigode no cara não me lembro de ter feito o dobro de cinco ah, aparece um pouco aparece um pouco agora me fugiu o nome mas, tipo, me lembro sim sim e para as pessoas que querem adquirir o Quase como é que a gente faz? clica ali, ó saiba mais vai no meu site clica em saiba mais calma aí que eu vou limpiar porque eu estou compartilhando a aba aí ele abre uma aba separada sim, sim aí saiba mais você vai no site do Quad e a gente tem ali todas as publicações não só o Quad mas as outras do grupo olha só que legal que são outros quadrinhos dos meus parceiros que também fizeram outros projetos e hoje em dia alguns deles não tem mais impresso só tem o digital mas você pode comprar o digital que é mais baratinho ou você pode cobrar o impresso o impresso por conta agora da pandemia está demorando um pouquinho para chegar mas chega chega tudo direitinho e só estou demorando um pouquinho porque aí o Diego que cuida da loja ele espera um pouco para juntar alguns pedidos para ele ir no correio uma vez só sim, sim para evitar evitar risco então o mas vocês podem conhecer mais sobre Quad no meu site tem um link lá Quad Comics ou saiba mais sobre Quad e é um quadrinho a gente vai colocar inclusive aqui vamos acrescentar mais esse link aqui na descrição do vídeo assim que terminar a transmissão porque não dá para alterar durante mas a gente vai colocar aqui no YouTube também na descrição do vídeo para o pessoal poder também estar acessando e conhecendo um pouco mais também desse universo que vocês criaram e que realmente é muito bacana eu posso falar de primeira mão eu participei de todas as campanhas no Qatar então realmente é muito bom e para aqueles que querem um direcionamento como o seu quem está apaixonado pela área de consop de ilustração o que você diria para esses novos artistas ou até para uma versão sua mais nova o que você diria que você considera importante eu acho que o estudo o estudo é muito importante como eu falei eu acho que os fundamentos desenho luz e sombra perspectiva cor tudo isso é fundamento em todas as áreas seja quadrinhos seja animação seja seja conceito seja direção de arte é muito importante uma das coisas que mais me irrita é ver diretor de arte que não sabe desenhar eu olho e falo pô como assim então porque a comunicação você está fazendo comunicação visual como você não consegue fazer pelo menos um sketch para você se comunicar então eu sempre levei isso é muito importante essa parte de desenho esses fundamentos eu acho que qualquer concept artist tem que ter isso muito forte você vê qualquer um deles você vê o Sid Mead você vê o Gemma Jumma Jura Baeve você vê qualquer gente sei lá todos os grandes sabem desenhar sabem mesmo que eles usem muito 3D hoje em dia muita gente usa muito 3D eles sabem desenhar e muito bem o suficiente também para se comunicar porque é a primeira forma de comunicação o 3D eu acho muito importante as ferramentas digitais o 3D eu acho importante hoje para um artista de conceptos não mexer com 3D exceto que você seja muito, 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 muito focado por exemplo em animation character design para personagens de animação ok você pode até não mexer mas mesmo assim se ele souber um ZBrush para colocar o personagem ou mesmo o Blender já seria incrível mas eu acho que o 3D hoje faz parte da sua caixa de fenômenas assim como o Photoshop é importante para um artista ter esses conhecimentos digitais ah, mas eu posso trabalhar tradicionalmente? pode mas o seu seu escopo de trabalho vai ficar muito reduzido vai ficar muito mais reduzido porque você vai acabar sendo ficando um pouco mais lento para entregar as coisas e com menos possibilidades de alteração e hoje em dia a velocidade é muito importante nesse meio você entregar coisas é mais importante você entregar várias versões que estão com acabamento ok que dê para entender o que você faz é uma super peça linda, incrível que você ficou dias fazendo e chega lá puta, não era isso a direcionamento é outro então é importante você jogar várias ideias que mostrem que comuniquem do que você mas é claro não é para ser porco não é para jogar várias coisas de qualquer jeito você às vezes pode fazer às vezes eu faço desenhos para mim para conceber uma coisa que são skets para mim eu não vou mostrar isso para os diretores para a equipe eles são meus e aí é o meu pensamento visual quando eu tenho que comunicar com alguém eu já faço uma coisa um pouquinho mais lapidada que você bata o olho e reconheça então eu acho que são esses fundamentos desenho cor, luz, perspectiva não fuja da perspectiva porque a perspectiva ela é fundamental tudo o que você desenha está em perspectiva tudo o que existe no mundo está em perspectiva ah, mas meu desenho é um estilo mais flat pode ser você pode fazer um low romano que é um cara que faz concepts para pixar tudo mais é um estilo super flat pode ser recorte de papelão funciona funciona mas não é tão versátil provavelmente ele sabe perspectiva porque ele é um cara muito bom ele pode optar por não ou por quebrar as regras ou por não usar quebrar as regras é como o Picasso o Picasso quebrava as regras da perspectiva o Picasso sabia fazer perspectiva sim para você quebrar as regras você tem que saber ela exatamente uma coisa é você quebrar as regras outra coisa é você ficar preso a não saber e aí você fica sabe, na ignorância você fica muito limitado você se limita e no limite que pode ser frustrante eu não preciso fazer o super acabamento em cada desenho o super acabamento eu não preciso ficar pintando cada coisa que eu faço no ultra render eu tenho que comunicar então eu posso fazer de uma maneira mais ágil mais manchada os meus esboços no Instagram mostram o que eu preciso fazer então quando eu preciso fazer uma coisa um pouco mais acabada eu posso usar um 3D etc etc então e eu uso o computador a meu favor então é fundamental eu acho que são é um estudo e também é o network e é a cultura geral a cultura geral ela é fundamental nessa área porque tudo você vai acabar criando coisas que você tem que entender de história você tem que às vezes criar coisas que são históricas você tem que criar coisas que envolvem conhecimentos de engenharia um pouco de design de máquinas você vai ter que criar coisas que ajudem a contar uma história ou seja ler livros assistir muitos filmes mesmo jogar o videogame mas jogar o videogame com entendendo o que está acontecendo visualmente como é que eles solucionaram olha que legal esse interface sabe às vezes eu sei que eu me torno uma pessoa muito chata porque parece que eu estou assistindo tudo e meio que usando aquilo como a minha esposa às vezes eu juro que você vai analisar a fotografia desse filme aqui eu falo desculpa vamos só assistir então então é um pouco vou mostrar a participação de mais um vídeo para ficar pronto agora eu já tenho vou aumentar a audiência agora uma gata ela também é um pouco tímida mas ela gosta de ficar aqui agora há pouco ela estava levantando o rosto assim para mim o que é isso ela gosta ela é bem curiosa e a eu acho que é um pouco isso na verdade fundamentos óbvio você está um pouco no zeitgeist quer dizer você está no seu tempo você está entendendo o que está acontecendo no seu tempo a cultura geral o que está acontecendo no mundo nesse momento não se preocupar com likes esse desenho você tem com likes não não se preocupe com isso vá produzindo o que você tem que produzir vá tem muita gente que hoje em dia não trabalha mais com clientes tem gente que só vive por exemplo de comissões tem gente que vive de como é que chama de ter um Patreon tem tem todo mundo que se abriu hoje que você não precisa mais trabalhar precisa trabalhar para Coca-Cola precisa trabalhar para agência tal não você pode simplesmente trabalhar para o seu é mais difícil não é fácil você tem que criar uma audiência e você muitas vezes tem que ter uma presença online muito forte nem todo mundo tem paciência ou sabe fazer isso mas tem muita gente que hoje tem o seu próprio público e esse público de certo modo acaba lá gastando um pouquinho com você e sustenta de certo modo é um sustenta muito o artista hoje em dia sustentado pelo Patreon eu mesmo pago alguns Patreons de artistas que eu gosto que eu quero aprender coisas com eles então eu acho isso também é uma maneira interessante mas claro eles tem um histórico não é o cara que surgiu de um dia para o outro pode acontecer existem exceções ah o cara que bombou com um desenho na internet de repente ele construiu a carreira dele em um ano explodiu pode mas não é a regra a regra é você demorar bem mais tempo e e tem outras coisas que são importantes concept art não é ilustração apesar de eles usarem técnicas semelhantes não é ilustração concept art é um trabalho de pré-produção é comunicação para você comunicar uma ideia para outras pessoas que estão dentro de uma pipeline de produção seja um diretor seja um animador seja um outro designer seja um cliente whatever é ilustração é o produto final é a capa de livro é a capa de revista é uma capa de CD é sei lá a ilustração ela está sendo consumida né quando você faz uma capa de revista você faz uma história de quadrinhos você faz a ilustração ela faz parte intrínseca um concept art é uma arte de bastidores hoje em dia ficou mais popular porque tem os livros de arte que mostram ah o concept do Pixar o concept do jogo tal o concept do filme tal do Avengers mas historicamente essas artes nunca viriam à luz do sol elas eram artes que foram feitas na pré-produção e elas estão lá muitas vezes para serem descartadas elas estão lá muitas vezes para serem jogadas fora mas obviamente o mercado americano consegue fazer dinheiro de tudo eles transformaram isso eles viram que existe uma base de fãs eles transformaram isso em uma maneira de ganhar dinheiro mas mas na e as pessoas tem curiosidade de saber como é feito mas na verdade é uma arte que é usada para comunicação e depois ela é uma ferramenta é depois ela é descartada quando você vai ver um filme você não vê o concept art na tela você vê o resultado do trabalho que pode ter usado aquela peça de concept como inspiração ou como referência que muitas vezes você tem um concept e o produto final é muito diferente ou é semelhante são muitos muitos exemplos mas é só para não confundir com uma coisa que muitas vezes você quer um artista que ah mas eu quero fazer aquele pôster super legal do jogo aquilo é ilustração aquilo é muito mais para o cara que quer fazer a coisa finalizada ele está preocupado com o render ele está preocupado com outras coisas concept muitas vezes é um esforço está só no lápis ou é só um 3D muito simples hoje em dia graças às ferramentas de render e tudo mais você consegue fazer um render muito rápido que já é muito realista mas muitas vezes aquilo que eu te falei é só para comunicar e depois você vai ter que refazer tudo de novo então isso é mais ou menos também para as pessoas não confundirem são duas áreas diferentes que usam os mesmos fundamentos você usa desenho você usa cor você usa texturas você usa coisas muito semelhantes mas as aplicações são diferentes eu trabalho nas duas áreas porque eu queria fazer estudo eu queria fazer todas as áreas mas tem gente que não faz tem gente que só faz concept que não faz ilustração não faz capa de revista ou capa de livro etc e tem gente que só faz ilustração e não faz concept eu conheço artistas incríveis que odeiam ter que desenhar duas, três, quatro cinco vezes uma mesma ideia eles odeiam ter que puta, vou ter que fazer esse próprio essa máquina pela quinta vez diferente vou ter que fazer seis vezes não, eu quero fazer uma vez só eu sei que eu conheço vários artistas muito eles falam não, eu quero fazer só uma ideia e já tá bom tem gente assim mas tem gente que não puta, eu vou fazer vinte e cinco versões então e às vezes você vai precisar fazer às vezes eu vou precisar às vezes já tive coisas de criação que eu acertei na primeira e tem coisas que eu fiquei sei lá décima segunda versão décima quinta versão então e muitas opções então são realmente aplicações diferentes que usam usam os mesmos fundamentos entendeu? O Elias Arcandes tá perguntando aqui qual o plano do quadro para as outras mídias animação planos a gente tem um monte né mas 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 são essas adaptações elas envolvem processos muito complicados a gente já teve interesse algumas vezes de de ter os direitos né como é que chama adquiridos para adaptações mas sempre esbarra em contratos esbarra em um monte de questões de de que são bem complexas que podem demorar anos envolve advogado envolve dinheiro envolve um monte de coisa então não é tão simples não é só pega meu quadrinho e vira um filme não é um processo bem complicado depois existe a o interesse de de exibidores então toda essa parte de de animação live action jogos adaptação de conteúdo de um conteúdo de uma propriedade intelectual principalmente no Brasil que é uma coisa meio novidade né agora que está se começando a adaptar mas de quantos anos quantos anos quantas décadas se demorou para fazer um longo da metade da Mônica a Mônica existe há 50 anos quantos anos demorou para se fazer um longo da metade pode ter certeza que muita gente deve ter tentado fazer antes muita gente deve ter tentado chegar no Maurício vamos fazer vamos fazer não sei o que mas demorou muito tempo para eles chegarem chegamos com o roteiro que é isso chegamos com um acordo financeiro ou acordo de direitos que é o que eles querem é muito complexo envolve sempre que a gente já passou por isso e agora a gente de certo modo está um pouco mais escolado e a gente começa a pensar em ter um representante para a gente porque a gente como artista como criador nós somos a pior a gente já percebeu isso nós somos o pior tipo de pessoa para ficar nessas negociações a melhor coisa é você ter alguém que entenda todo esse processo burocrático e faça essas negociações pela gente então é uma coisa que pode ser que aconteça no futuro mas nesse momento a gente só tem a vontade por enquanto os planos a gente sabe que é tudo um pouco mais para frente e que essas coisas demoram mesmo o Gabriel Ba e o Umbrella Academy demorou anos anos muitos anos entre terem adquirido os direitos ia virar filme não virou filme ia virar longa foi vendido para outra produtora até chegar na Netflix o negócio demora muito tempo e aí são vários acordos é contrato é bem complexo então não é esse mundo envolve esse mundo que envolve as pessoas dos números dos produtores do pessoal do Big Money a gente poderia fazer um curtinha nós mesmos sim eu até já fiz animatics para isso etc mas mas é diferente quando realmente vai virar uma adaptação que vai passar na Netflix na Google na HBO etc é outro é outro universo vira realmente uma outra coisa e pode demorar bastante tempo pode demorar bastante tempo e falando um pouco sobre o futuro sobre os seus projetos futuros você pode contar para a gente alguma coisa então o que a gente está para o quadro de futuro a gente deve esse ano eu ainda não posso falar detalhes mas deve ser publicado nos Estados Unidos como quadrinho ainda em inglês os fascículos das histórias que a gente já fez se a gente vai dar continuidade é uma coisa que ainda tem que ser discutida nós somos quatro quatro então é uma é sempre uma uma discussão em conjunto nós somos quatro sócios nessa brincadeira projetos meus eu continuo com os meus skets no Instagram e quem sabe talvez ano que vem eu possa fazer um collect fazer um livrinho vai fazer isso para lançar na Comic Con que eu espero que tenha a Comic Con em 2022 é, faltou certo vai, vai o 13º da gente por favor volte é, vamos fazer essa fé de que as pessoas até o final do ano de 2022 estejam assinadas e que essa pandemia esteja controlada não posso voltar o quanto antes exatamente mas as pessoas também tem que sim as pessoas tem que colaborar para de fazer festinha por favor usa máscara e é isso se isso aí é usar máscara usar máscara em cima do nariz por favor por favor gente os links aqui do show vai estar aqui embaixo do vídeo todos os links vão estar aqui obrigado por ter tirado seu tempo essa tua experiência brilhante essa tua carreira dos sonhos você sabia o que você queria desde o início aí você foi se adaptando uma história muito bonita de se ver histórias assim tinham que ser adaptadas para o cinema para inspirar os novos artistas porque a gente quando é novo a gente tem esses sonhos de desenho e ninguém apoia é raro aquele que tem um pai ou uma mãe estar ali apoiando dando um suporte hoje em dia hoje em dia com videogame com cinema e séries notificado diariamente notícias isso faz com que o jovem fique cantado com essas áreas e tem muito jovem procurando esses mundos da ilustração do concept art mas não faz ideia do que como é a realidade das coisas então essa live foi muito esclarecedora na nossa época um tempo mais atrás a gente ficava muito facilidade dos quadrinhos tinha as revistas contando os bastidores agora com a internet a informação está todo lugar então é você ter lives como essa que faz com que é direto ao ponto não é uma pessoa que que leu ouviu é uma pessoa que viveu isso e ter esse contato aqui é muito importante muda muito é assim a pessoa pode viver essa live e mudar a vida dela e se direcionar e se inspirar muito obrigado por essa ainda mais nesse momento espero que ajude que empolgue as pessoas e escolas como a sua e como algumas outras que tem em São Paulo também tem em Minas Escola do Cristiano e tudo mais são muito legais e são muito importantes porque na escola não é que você vai ter só o foco de aprender você vai conhecer outras pessoas que também tem esse foco e isso é muito importante por isso que eu acho que às vezes o estudar sozinho é possível sim, é possível mas se você vai para uma escola e você tem outras pessoas que tem o mesmo foco é muito melhor você realmente vai aprender mais rapidamente e você vai conseguir começar a montar a sua a sua o seu network a sua rede de contatos e de gente que muitas vezes está numa escola isso já aconteceu muitas vezes e forma um estúdio isso é a coisa mais comum muitos que estavam na mesma na mesma sala resolve se a gente montar um estúdio eu faço isso você faz aquilo e a gente consegue começar a trabalhar sabe isso é possível e já tem alguns casos assim e muitos esses alunos meus que eu tive hoje são profissionais então é uma coisa que eu acho que a levem a escola sério a escola é é um dos maiores lugares para vocês realmente se formarem e entenderem que é possível viver dessa profissão não vai ser fácil não é que vai ser flores não mas é possível sim então vocês viram a live vocês vão ganhar só escrever que você veio daqui do lado você vai ganhar 20% de desconto aqui nos nossos cursos vou falar um pouco rapidamente sobre a escola muitos projetos aqui na cidade surgiram aqui em escola projetos da E de Ouro as escolas em todo o Brasil elas se adaptam ao universo que estão em volta aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas empresas de jogos e de animação nós temos o centro nós somos um centro autorizado de animação da Tumor Animation por causa disso das empresas que estão em volta então é importante esse contato você na tua cidade você ir lá mostrar teus desenhos pela internet manda teus trabalhos para as empresas tem muitos grandes artistas que não se desenvolveram profissionalmente porque nunca mostraram nunca chegaram e mandaram às vezes mandou pela primeira vez teve uma resposta negativa desistiu imagina se o Chão tivesse existido a gente não teria hoje a série da Netflix o quadrinho dele então tudo isso gente faz parte da nossa realidade que a gente está construindo a cada dia a cada momento e a gente aqui deseja tudo de bom para você que viu a nossa live muito obrigado por ter ficado aqui quase duas horas com a gente muito obrigado mesmo valeu mesmo pela disposição Eduardo realmente muito obrigado pela disponibilidade e foi um imenso prazer e quando você estiver nesses novos projetos seus não deixa de mandar para a gente que a gente também vai tentar divulgar vai promover o máximo que a gente puder também para poder realmente dar cada vez mais espaço para essa criação brasileira e passando tudo vamos criar a tag Eduardo Chão no Rio de Janeiro já pensou? é uma boa prazer assim que que a vida voltar um pouco mais normal deve viajar com segurança fazer um fazer um atalho de autógrafos aqui do quad aqui já pensou que legal? é daqui a um tempo quando passar tudo isso com certeza muito obrigado mas valeu então cuidem-se e estudem mandem as quem quiser mandar mensagem para mim no Instagram pode mandar sim lá tem pode mandar pode mandar desenho eu sempre sempre que eu posso vou olhar e comentar tá bom? valeu muito obrigado gente tenha um ótimo um ótimo final de semana né agora e semana que vem a gente está de volta com as nossas programações aqui fiquem ligados aí nas redes sociais e a gente vai subir valeu um abraço fiquem com Deus muito obrigado valeu tchau tchau